Olha, o menor suspeito de ter realizado os atentados à Câmara Municipal de Maringá e a emissora de TV, afiliada da TV Globo, foi apreendido em Sarandi. Ele é acusado. Agora, o que nós queremos saber, será que ele vai confessar ou não? O adolescente já tem um histórico grande na polícia. Já é coincidindo a polícia. Ô, Xanxan, mostra aqui na tela do Balanço Geral, vamos ver. O adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia militar enquanto dirigia esse veículo em Sarandi. Ao ser abordado, ele passou um nome falso aos policiais. A denúncia principal contra o menor é dele estar envolvido nos atentados realizados à Câmara Municipal de Maringá, em julho, e a uma emissora de televisão há pouco mais de um mês. Tudo depende agora de um trabalho investigativo da polícia civil, juntamente com os grupos especializados da polícia militar, para que sejam confrontados os depoimentos, as provas materiais que foram colhidas até o presente momento, para verificar se realmente esse cidadão está ou não envolvido nesses crimes de disparo de arma de fogo. O adolescente já foi encaminhado para a delegacia de Maringá, onde prestará depoimento, já que aqui na delegacia de Sarandi ele não disse absolutamente nada sobre o que é acusado. Mas essa não é a primeira vez que o menor é apreendido. Em Maringá, ele já foi encontrado com duas metralhadoras e também é réu confesso de um homicídio. É um adolescente de 17 anos, mas com um histórico de violência muito grande. É um adolescente perigoso. Nós acreditamos que é um adolescente de difícil recuperação. Não é impossível que nada é impossível, né? Mas ele era de difícil recuperação tendo visto o histórico dele, um histórico bastante violento. Da Polícia Civil de Maringá, o menor irá para um centro de socioeducação. As investigações para saber o envolvimento do garoto nesses crimes continuam. Ah, ele vai para o ambiente lá, Didi, para readequar a sociedade. Ah, que legal. O fulano, ele vai falar assim, isso aqui você pode, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Com 17 anos você vai ensinar. O caráter é formado até os 5 anos de vida, você sabia disso aí? Com 17, meu amigo, não dá mais conceito. Pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta. Foi pego com duas metralhadoras. Tem histórico aí. Mas por que ele foi lá dar tiro na Câmara Municipal? Por quê? Porque ele achou bonito a Câmara, aquela fachadona, aquele vidro? Ué, ou por que ele foi atirar lá na emissora? Câmara, foi treinar, atirou algo? Não, não pode, é. Alguém deve ter pedido para ele, é. No mínimo, a polícia vai na jugular dele agora. E vai ter que contar, viu, queridão? Vai ter que contar. Olha, e a gente continua falando sobre o assunto. A repórter Amanda Freitas traz mais detalhes sobre o caso. Amanda, é contigo. Léo Júnior, ainda para falar sobre este caso, estou ao lado do delegado operacional de Sarandi, Leandro Roque, que tem mais novidades a respeito deste assunto. Doutor Leandro, é mesmo este rapaz o autor aí das tentativas? Ah, esse menino, ele é suspeito de vários crimes, né, homicídio, de associação ao tráfico, porte de arma. Ele tem algumas apreensões, inclusive algumas que eu pedi na época, eu era delegado de homicídios aqui de Maringá, né. Então, ele estava sendo procurado pela polícia faz um certo tempo. Agora, ele foi trazido para a nona, ele vai ser ouvido em relação a esses fatos, né, vamos ver se ele vai confirmar ou não. As investigações vão continuar, ele vai ser encaminhado para o sense, né, e dependendo do que ele disser, vão os inquéritos, vão carregar as novas provas. Até agora, o que ele contou para a polícia? Bom, ele disse, ele nega, né, participação em qualquer tipo de crime. Ele disse que estava residindo em Cianorte e veio para Maringá para visitar a irmã, né, e estava aqui apenas de passagem e não tem envolvimento com crime algum. Com ele tinha alguma arma, munição? Não, não foi apreendida nenhuma arma, foi apenas um carro que estava com ele, né, e nenhum objeto ilícito. A polícia, então, acredita ser mesmo esse rapaz, o autor dos atentados? Bom, isso eu não posso dizer, porque quem está fazendo essa investigação é o doutor Nagib, então eu não estou acompanhando o caso. Eu sei em relação aos outros crimes, que eu já, algumas apreensões que eu pedi em relação a ele. Essa investigação eu não posso dizer, porque a capa do doutor Nagib, ele pode dar mais informações. Ok. Obrigada pelas informações, eu volto ao estúdio com você, Léo Júnior. Obrigado, Amanda. Obrigado, doutor Leandro. Olha que situação. Se ele fosse maior de idade, se ele tivesse mais de 18, ele corria o risco de ser colocado em liberdade a qualquer momento, porque as leis desse país são falhas, entendeu? Agora, você imagina sendo menor de idade. Olha o risco que a sociedade corre. Mas vamos esperar que o judiciário tome a devida providência, faça valer a lei, até para garantir o nosso sossego. A verdade é essa. Um cidadão desse em liberdade é um perigo danado. Já foi pego com duas metralhadoras, entendeu? E não tem 18 anos ainda. Não tem 18 anos. Já foi pego com duas metralhadoras.